Olá, meu nome é André Maia, sou consultor imobiliário da Home Hunting. Hoje estamos na calçadinha do Tijolo, que é entre São Vicente e Alfama, para vos mostrar um incrível apartamento de traça antiga. Duplex, com um terraço com 10 metros quadrados e cheio de luz. Três frentes, sul, nascente e puente. É um apartamento incrível que vos vou mostrar já a seguir. Vamos ver? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto